E já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e agora nós estamos mostrando um cantinho muito importante, sabe por quê? Porque ele conta um pouquinho do resgate da história da borracha no Amazonas. Aqui a gente pode observar que tem algumas ferramentas para transformar a matéria-prima, o látex, em borracha. E você pode conferir tudo isso aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre solidariedade. Porque, afinal de contas, no fim do ano aflora o nosso lado solidário. Na verdade, olha essa dica muito importante que você de casa pode ajudar. Neste período de fim de ano, as ações solidárias são intensificadas. Uma delas é o brechó solidário da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social. Diversos produtos estão sendo vendidos a preços acessíveis. Confira os detalhes e como você pode ajudar na reportagem. Roupas, calçados, bijuterias e brinquedos. São alguns dos produtos encontrados na sexta edição do brechó solidário da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, com preços a partir de R$ 1,00. Visando arrecadar fundos para ajudar instituições de caridade. Muitas vezes nós escolhemos crianças do SECOM, que as mães precisam de auxílio. Dessa vez nós pretendemos ajudar o Mosse Alves, o abrigo Mamãe Margarida, Coração de Pai. A atividade teve início nesta semana e já teve gente que aproveitou para presentear a família. Comprei bonecas, já dei de presente para minha sobrinha, um preço bem em conta, que você não encontra em lugar nenhum. Porque esse brechó, a finalidade dele nada mais é do que ajudar outras pessoas que necessitam. Eu já comprei vestido, já comprei shorts, saia, já presenteei minha filha, meus sobrinhos. Além de presentear, presentear a mim e outras pessoas, ainda estou ajudando aquele que precisa. Na oportunidade, alimentos não perecíveis também estão sendo arrecadados e segue até o dia 13 de dezembro. Já o brechó acontece de segunda a sexta das 8h30 às 17h, enquanto durar o estoque. A renda vai ser doada a cinco instituições de caridade de Manaus, ressalta a presidente da AADES. Além desse brechó, que visa arrecadar fundos para que a gente consiga comprar as doações, nós também estamos arrecadando, que é o Natal Solidário. Essa é uma iniciativa da própria agência, dos funcionários que aqui trabalham. Isso tudo começou quando nós visitávamos nos projetos e verificávamos a necessidade das pessoas. Bom, é nesse clima de solidariedade, de festas de fim de ano que o programa Amazônia agora vai ficando por aqui, mas amanhã eu encontro você a partir de meio-dia. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri